Fala galera, fala rapaziada, vocês viram aí no vídeo anterior eu recebendo o meu capacete tá aí, quem não viu é só voltar e agora a gente vai abrir a viseira, a gente sabe que para utilizar esse capacete a gente precisa utilizar ou o óculos de proteção ou a viseira, então eu optei pela viseira porque eu sei que o óculos eu não vou ter disciplina para utilizar esse óculos, então já taca a viseira ali e pronto, acabou um problema, eu pedi ela cristal cara, porque provavelmente em alguma das minhas viagens aí eu vou pegar um dia à noite né cara, então não vai ter condições de ficar andando só com viseira escura, para isso eu tenho óculos que eu utilizo aqui nesse lugar, ficou bem top, já é de pôr o óculos, então essa é a viseira, ai eu comprei aí para poder colocar, 95 reais a viseira, não achei caro, vamos ver, eu acho que aqui ela fica fixa e ela vê esse flip para poder abrir o flip né véi, vamos ver como é que vai ficar já vi aqui que ficou um trem meio louco véi, ficou bem esparrado véi, ó, até que ela ajusta tá vendo, tem as esse bilongo aqui ó, para ajustar para lá, para cá, vamos colocar outra, um pouquinho duplo, encaixou, tudo a questão de jeito e aqui, ai, mais um crepe, aí ela fica dessa forma no capacete, achei meio feio, meio longe né véi, aí como é que ficou, não ficou bacana não então a gente vai instalar com o flip para a gente ver, a não ser que ele fique um pouco assim né, deixa eu pôr esse negócio na cabeça deixa eu ver como é que vai ficar, esse aqui a gente já volta, pera aí, ó, ficou bom, ficou bem abafado, mais abafado do que isso impossível né véi, então ficou muito bacana, ai, o flip é mesmo para erguer, para levantar isso aqui, então acho que não tem necessidade de colocar esse flipzinho, vamos só abrir ele aqui para a gente ver como é que é, ó, o flip ele vai prender, acredito que aqui no capacete e aqui na viseira, hum, mas levanta muito pouco véi, aqui, ah, levanta pra caramba, vai aqui e a partir do momento que eu fechar aqui velho, acho que eu vou deixar só, só aqui mesmo, ficou bem bacana, vamos tirar a virgindade dele, deixa só, vamos tirar a virgindade dele aqui, ó, comigo, pá, pronto, descabaçado está fica bem doido né véi, bem um estilão, bem massa, eu curto mano, esses estilos assim, mais alternativos de moto e tal fiz a minha moto né, com a ajuda do meu pai aí, se eu puder acompanhar, é uma cansa 150, customizada, tem vários vídeos anterior aí o canal ó, ó, o óculos tá aqui, tá no sol, fudidão, ó o brilho desse capacete véi, tô no sol, fudidão, tira o óculos, tu põe na cara, vai tá protegido, vou tá isento de problema com polícia com mosquito, na verdade nem problema é polícia, o negócio é segurança mesmo véi, não adianta, o certo é certo aqui em qualquer lugar do mundo então, tá aí nosso capacete Urban Helmets e a nossa viseira, bolha, acho que é bolha que chama isso aqui mesmo, bem topzera cara, devagarzinho a gente vai adentrando aí ao estilo, é um estilo caro, tudo é caro mano, tudo é grana tirar uma fotinha pra poder colocar na capa do YouTube, tudo do, bora pra cima, olhando ele reto assim, ela fica bem pra frente fica bem feio, a hora que põe na cabeça ele conserta, dá o grau melhor, então é isso aí, valeu galera, tamo junto